Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, como eu falei para vocês aí no começo, hoje eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu não vi ainda na internet, como é que faz? E eu fiquei em dúvida, porque o meu carro ele é todo eletrônico e ele gritou para mim de que eu estava com um problema no meu pneu, e aí eu fui checar e eu realmente estou com o pneu baixo, ele está com 26 libras só, e eu preciso botar ele no tanto certo que é 35 libras, então o carro já avisa para você que você tem que calibrar o pneu. Aí eu falei, cara, e como é que é nos Estados Unidos? É igual no Brasil? Eu vou dizer para vocês que é muito parecido, só que aqui você paga para usar a máquina de ar do posto de combustível. Como é que funciona? Você chega no posto, aí você estaciona perto da máquina, que eu já vou mostrar para você, você passa o seu cartão e paga e daqui a pouco eu vou falar das taxas, e aí você mesmo faz o seu serviço, como é o serviço de gasolina. A gasolina você mesmo que põe, eu vou fazer um vídeo hoje, eu não vou abastecer, mas o dia que eu for abastecer eu vou mostrar para vocês como é que funciona para abastecer o carro nos Estados Unidos, que dá para você pagar tanto com dinheiro quanto com o cartão de crédito, e como é que funciona isso daí. Mas vamos fazer uma coisa que é diferente? Então vamos calibrar os pneus do carro. Eu vou mostrar a tabela de calibragem, que fica normalmente na porta do carro, aqui na porta do motorista, eu vou mostrar para vocês, e aí a gente vai usar a maquininha de vácuo, que inclusive é o ar, se você quiser passar o ar no carro, você pode passar o ar ou você pode calibrar o pneu. Vamos lá. Então aí é assim ó, aqui no carro, tem a pressão nessa, nesse adesivo aqui tem a pressão que você tem que colocar, são cinco lugares, duas na frente, três né, porque é o de trás mais a, mais o step. Então na frente, pneu da frente e tal, 35 libras, mais 35 libras no de trás e 60 no step, é isso que eu vou fazer agora. E aí o carro me avisa que eu tenho que fazer um serviço, no caso um monitor system, um serviço no pneu. Vamos dar uma checada aqui, para ver qual é, olha lá, está com 26 libras só de pressão no pneu dianteiro esquerdo. E é nesse que a gente vai mexer agora. Na maquininha que tem aqui no 7-Eleven, você pode usar tanto o aspirador, né, para você limpar o seu carro, como você pode usar a maquininha de pressão. E aí o que, quanto você paga? Você paga por cinco minutos, tem cinco minutos, um dólar e cinquenta e seis minutos, um dólar e setenta e cinco. Um dólar e cinquenta, você paga cinco minutos para você poder, você tem cinco minutos para poder calibrar o seu pneu, o pneu do carro. Quer dizer, é muito rápido, quer dizer, é bastante tempo, você tem que ser rápido, mas é fácil de fazer. E seis minutos para você passar o ar no carro, tá? Aqui no caso, ele só aceita moedinhas de quinze, de vinte e cinco centavos, né, e aqui você insere o seu cartão de crédito, é o que eu vou fazer agora. Aqui tem umas instruções de como você faz, como você faz, tem ali em inglês, aqui tem em espanhol. Quer dizer, não tem como não se virar, cara, se você fala espanhol aqui nos Estados Unidos, você resolve muito a sua vida. Então vamos lá, vou botar o cartão aqui, eu não sei que lado que é. Ah, não, é assim. O pé é justo para calibrar, que você está no estrangeiro. O pé é só para você ter cinco, o que fica o cinco. O pé é só para você ter cinco. É como no Brasil, depois que ele encheu ele vai fazer um barulho, que alcançou os trinta e cinco litros. Não precisa de prática, nem tão pouco de experiência. Olha lá, aí estou lá. Vamos para o último, para os outros dois últimos de trás. E aí você faz e pronto, cara. O carro está ok, ele vai tirar o aviso de serviço. E de boa, você pode pagar, lembrando, você pode pagar com um cartão de crédito e com moeda, com um quarter de dólar, que é uma moedinha de 25 centavos. Aliás, um dos próximos vídeos que eu vou fazer para vocês é justamente apresentando as diferentes moedas dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí